É? Um ponte da... Mano, se alguém vier aqui, irmão, do mesmo jeito que ele vem aqui, ele vai embora. Irmão, e você vai fazer o quê pra pessoa ir embora? Você vai dar um tapinha na cara dela e falar que não? Mano, quem vai pisar aqui, seu filho de uma... Cara, sei lá, velho. Eu acho que, tipo assim, o nó, ele espera nos lugares mais improváveis, tá ligado? Deve estar me sacaneando, velho. E eu nem macho que eu tenho. Não, você não tava com moranguinho aí, velho? É que rasgou. Deixa eu ir na loja aqui de baixo e comprar. Tá zoando. Vai querer ficar aí esperando o nó, eu vou aqui na loja de baixo aqui comprar. Vai lá. Já volto. Não, não faz isso, velho. Acabou, não, não faz isso, velho. Acabou, não, acabou. Cara, realmente, realmente, realmente. Pra que que eu fui pegar uma máscara, mano? Jotou lá a máscara, né? É isso. Ai, ai, ai. Ai, velho, esse cara é o cara mais inquieto que eu conheço. Não, eu queria sair. Não, eu queria sair. Não, eu tô mal. Ai, mano.